Não é preciso se esconder O jeito de não dar vazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui